Ó, o Maromba perguntou, Maromba, você fala mal de todas as marcas undergrounds, eu já entrei na sua live e pedi pra você me dar uma dica de uma marca que presta, mas você vive dizendo que nenhuma presta, o que que você fala isso? Por que nenhuma presta, pô? O dia que bater uma, bater umas 10 cabeças aqui de Maromba na live, que assim, firmeza, tá? Não é conta fake, não é vendedor, não é mimizento não, bater aqui, por exemplo, um Teu Nogueira, um Everson que tá aqui todo dia, entendeu? Que tá aqui na vivência, bateu e fala, cara, usei a marca tal e bateu, eu vou pegar e vou falar, ó, o pessoal tá falando aqui, tá batendo, tá? Mas não vai. Vini, quero uns danones bons pra ganhos, qual que você me indica? Não indico nada, irmão. Eu não indico danone nenhum, aqui a gente troca ideia, fala da situação e tal, mas eu não indico nada pra ninguém. Tô usando anotato da Grifo, testo bateu, 2,500, ainda tô com 11 bujão. Pô, mano, bom pra temperar comida, né? Bom pra botar no frango aí, ó. Quando chega com muito detalhe, ah, tô usando tal marca, teste bateu tanto, ah, pode saber, irmão. Maromba, Nastrozol, compra em farmácia só com receita? Ah, Nastrozol, Nastrozol só com receita, Nastrozol é eletrozol, né? Inibidor de genomatase, era só com receita, não sei se mudou. Tamox e Clomid, não, não precisa de receita, não. E aí, Maromba, oxigênio é boa? Na minha opinião, não. Sou leigo, cara, ó, todas as marcas que são fabricadas no Brasil, tá? Todas que são fabricadas no Brasil, e isso inclui oxigênio, é tudo a mesma coisa, irmão. Tudo sai se por meia dúzia. Se você der sorte, você pega um lote que é menos subdosado e não tem muita porcaria dentro, tá? Mas, se você não der sorte, você vai igual aí, Grifo e G-Farma Caeiro com corante. Valeu, valeu, queridão. Irmão, eu tenho um grupo, na verdade eu tenho dois grupos, um é o Zap, eu já fui administrador, não sou mais, eu não tenho como colocar ninguém pra dentro, tá? E o outro grupo que eu tenho é o Telegram, que saiu doar agora aí, né? Decisão Judicial. Mas aqui na descrição tem o nosso grupo aqui do YouTube, que tem três categorias, tá? Maromba, R$2,99 mês. Marombástico, R$8,00. E o parceiro de treino, que é R$40,00 mês, onde eu libero o parceiro de treino, eu libero o link pro nosso Telegram. É um chat secreto, tá? Só pra quem é parceiro de treino. Enquanto você mantiver a inscrição, você tá lá no grupo. Cancelou a inscrição, sai do grupo. Lá a gente troca experiências, eu converso com a Marombada quase que 24 horas, né? Chamou, eu respondo lá. Eu só não indico o Danone, não permito venda, compra ou indicação de contato lá no grupo, tá? De resto, ah, eu tô usando agulha tal, mudando pra tal, eu tô mudando o Danone tal pra tal, tô com espinha, minha libido caiu. Tem toda a troca de experiências lá, que a Marombada, né? Sempre tá ciclando. É, sem querer justificar produto mal feito, mas será que se a dosagem das paradas condizerem com o rótulo não teria uma grande galera dando piripaque por aí? Ué, tá dando piripaque do mesmo jeito? Os caras tão morrendo do mesmo jeito? Muita gente não é conhecida. Muita gente é, né? Não é do meio do Maromba, das redes sociais, na verdade. Mas os caras tão morrendo também, irmão. Entendeu? Não tem isso, não. Não é porque a questão da dose, não. Os caras, não é porque eles tão com cuidado com relação aos clientes, é porque eles querem economizar. Agora, se eu me falar que um cara tá botando uma dose menor pensando na saúde do consumidor e tá colocando soia, tá colocando corante, comida? Ah, mano, aí ia querer forçar muita barra, irmão. É possível crescer natural só com suplemento e creatina? Depende do que você chama crescer. Dá pra ter canhos. Dá pra subir no palco? Na minha opinião, não. Glauco. Alô, Maromba. Complicado usar as paradas hoje em dia. Todas zoadas de farmácia não acha. Quando acha, tem que ir receita. Se vai pro Paraguai pra atravessar, tá complicado. É, mas... O negócio que hoje em dia... Se você pega uma fonte confiável dos importados, né, mexicano, indiano, chinês, é, é, paraguaio... Esses caras tão metendo a mão, irmão. Esses caras tão... É o que eu tô falando. Se você pega uma... Uma Primobolan original mexicana, é 300 dólares 1ml, cara. Uma Primobolan original mexicana, é, paraguaio...